Olá, violinistas! Sou a professora Bianca e hoje vamos ver 10 exercícios que você pode fazer para estudar seu violino sem necessariamente tocá-lo. Então, esse vídeo é uma orientação para os alunos que trabalham em locais que não podem levar um instrumento, né? São exercícios que beneficiam o violino tanto musicalmente como tecnicamente. Então, o primeiro exercício é o solfejo com um teclado celular. Então, é ideal que você baixe um teclado no seu celular e sufeja as notas, escala, arpejo, o exercício, o método, enfim, o que você estiver fazendo. O segundo exercício é você soltar a sua falange. Então, dessa forma, você vai pegar em cada um dos seus dedos e vai movimentá-lo para baixo e para cima. Esse movimento aqui vai ajudar você a soltar a sua falange, a ter velocidade e também ajudar no seu vibrato. Então, é um exercício que você pode fazer sempre que você puder. Isso aqui ajuda bastante a soltar as falanges. O terceiro é você estudar repertórios de violino, estudos, principalmente aqueles que você está estudando ou que você vai começar a estudar. Então, assim, você vai pegar eles e escutar o máximo que você puder. Pega, ouve bastante para memorizar bem a melodia do que você está estudando ou que você vai começar a estudar. O quarto são exercícios para soltar a sua munheca e os dedos do arco com a caneta. Então, vai ser da seguinte forma. Então, você vai pegar uma caneta qualquer, vai posicionar a sua mão, igual você segura o seu arco e vai fazer esse movimento aqui, ó. De vai e vem. O quinto exercício que você pode fazer é ritmo isolado. Ou seja, você pegar o ritmo daquele exercício e bater ele com uma pulsação, com um metrônomo, isolar apenas o ritmo. É como se você lesse o exercício, o repertório, vendo apenas o ritmo. Falando o nome das notas também é interessante. Então, por exemplo, o exercício é uma semínima e duas cocheias, é dó, ré, mi. Você pode fazer dó, ré, mi. Então, isso é muito interessante você isolar o ritmo, porque às vezes o problema daquele exercício pode ser que venha do ritmo. O sexto exercício é você bater a pulsação de músicas que você ouve no rádio. E com o tempo você vai descobrir se ele é quartenário, se ele é ternário. Então, assim, é muito bacana esse exercício pra você treinar sua concentração, sua pulsação, assento rítmico, andamento. Conseguir manter mais estável nas músicas no futuro, né? Então, você conseguir manter aquela estabilidade no ritmo, batendo junto com a música que você tá ouvindo. Você vai treinar o seu ouvido a treinar o metrônomo, digamos assim, só que sem ser muito cansativo, sem ser apenas com aquela batidinha do metrônomo. Você vai treinar com o repertório, tá bom? O sétimo exercício vai ser você acompanhar músicas com a partitura, solos, estudos, orquestras. Então, assim, vocês vão ver, no próprio YouTube tem vários canais que colocam vídeos com a própria partitura. Então, você vai acompanhando aquilo à medida que você está ouvindo o seu conceito. Isso também é um excelente exercício que você pode fazer. Mais uma coisa que você pode também fazer pra te ajudar no violino é ler artigos, livros, trabalhos sobre o ensino de violino, violino em geral, sobre violinistas. Isso é muito legal você saber. Você vai se tornar um violinista mais sábio, tá bom? Mais uma coisa que você também pode fazer. Nove, alongamentos. Então, fortalecimento dos membros superiores pra que você aguente a prática sem sentir dor, desconforto ou fique muito cansativo. A décima coisa que você pode fazer é a independência dos seus dedos. Então, a primeira coisa que você pode fazer é trabalhar diferentes formas. É separar um dedo do outro pra trabalhar a sua elasticidade e a independência deles. Então, e a segunda coisa que você também pode fazer é a independência fazendo na mesa. Então, levantando os dedos na seguinte ordem. Então, primeiro você vai levantar, supondo que aqui a gente tem uma mesa, você vai levantar, coloca, posiciona os quatro dedos na mesa. Você vai levantar o primeiro dedo e vai voltar. Apenas o primeiro dedo. Depois você vai levantar o segundo dedo. Você vai levantar o segundo dedo. Depois você vai levantar apenas o terceiro. Percebe-se que o terceiro, ele é mais complicado de levantar justamente porque ele é um dedo que a gente tem um tendão aqui que liga esses dois. Então, ele é mais complicado de levantar. Então, não força muito, que não é muito legal forçar demais ele, que pode te machucar, dar alguma lesão. Então, levanta o que você conseguir. Depois você faz com o quarto dedo. Depois você vai fazer combinações. Então, você vai levantar o primeiro e o segundo ao mesmo tempo e vai descer ao mesmo tempo. Depois o segundo e o terceiro. E depois o terceiro e o quarto. Depois você vai levantar o primeiro e o terceiro. Depois o segundo e o quarto. Depois você pode levantar o primeiro, o segundo e o terceiro. E deixar o quarto. Depois o segundo, o terceiro e o quarto. Dessa forma. Tá certo? Então, a intenção é que você mantenha os outros dedos estáveis. Esse exercício vai ajudar bastante você a ter mais flexibilidade nos seus dedos. Então, assim, é claro, não dá pra fazer um milagre sem o seu violino. Mas, com certeza, você solfejando vai ajudar na afinação. Porque você vai ser mais consciente das notas. Isolar o ritmo vai te ajudar bastante a, pelo menos, resolver uma das partes da música. Falando o nome das notas. Entendeu? Isso vai ajudar muito, muito mesmo. Então, fazer esses exercícios mecânicos vai ajudar no vibrato. Aquele da falange. Esse exercício de digitação. Então, assim, é possível você praticar várias coisas. E, assim que você puder pegar o instrumento, você aproveita e pega o seu instrumento pra praticar. Ficamos por aqui. Até a próxima. Não esqueça. Se você gostou do vídeo, se você achou legal, dê seu like. Porque ajuda bastante o canal a crescer. Tá bom? E não esqueça que a gente está sempre postando vídeo aqui legal no canal. Então, se inscreva aqui embaixo. Vai ter escrito inscreva-se. E, do lado, tem um sininho. Não esquece de apertar aquele sininho pra você receber a notificação assim que a gente colocar um vídeo no ar. Tá bom? Acompanhe a gente nas redes sociais. Abraço. Que você pode fazer. Cássio! Cássio! Pode ser? Pode ser que é legal. Vai ficar muito bonito. Pode ser. Pode ser. Obrigado.